Olá pessoal, estamos aqui em Cachoeirinha, BR-232, esses carros aí vêm de Recife e vai seguindo aí destino de Salgueira. Essa é a Cachoeirinha, terra abençoada, é aqui que nós estamos trabalhando e pelejando. E agora eu, Antônio Rufino, repórter Matuto, parei aqui para fazer um lanche. Isso mesmo, aqui no distrito de Cachoeirinha, beira de pista, eu vou agora comer milho verde cozinhado, que aqui é tradição. Que maravilha gente, olha o cenário aqui como é bonito. É, e o padroeiro aqui é Santo Antônio, todo mês de junho tem festa aqui. Eu ia passando com fome, estou vindo da casa do seu Libânio, os predêntes estão trabalhando. Agora vamos cumprimentar o pessoal aqui, eu já falei com eles, eles me permitiram, vamos falar com esse rapaz. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Como é seu nome? É Adonio Rufino. Adonio Rufino, mora aqui em Cachoeirinha. Estou filho daqui. E agora resolveu comer um milhinho cozinhado. Estou comendo um milhinho aqui, sem dentro, mas está indo devagarzinho. Está indo devagarzinho, é? É. Prazer imenso, muita chuva. Mas eu vou de verde, só remoendo. Só remoendo. Você planta uma rocinha também? Tanto feijão e macaxeira, que é o forte. Aqui o forte é macaxeira. É. É bom demais. Mas tem um defeito, estou doento, não estou podendo trabalhar. Estou aí querendo benefício pelo INSS, não é? É, não é? É. Se tem um problema de coluna, sou diabético e várias outras doenças. É, e isso impede de você trabalhar. Eu não posso trabalhar. Estou aqui agora, faz três, quatro dias eu não estava na cama deitada, porque eu não posso nem me levantar. Eu, de aberto, agora estava atacando direto. Até hoje eu não tenho medo de não. Quantos anos um amigo tem? Tenho 56 anos, vou completar. E sempre trabalhou na agricultura? Sempre, desde criança, comecei a sete anos de idade. Pra criar mais seis irmãos, mais minha mãe e meu irmão mais velho. O seu pai faleceu, foi? Minha mãe era mulher solteira. Sim. E os sete filhos sem pai, lavando roupa e engomando pros outros. Pô, rapaz. E você era dos mais velhos? Dos mais velhos, eu e outro irmão meu que me era em Mirandiba. Aí ajudou a criar os irmãos? Nós íamos pro açude botar água pra minha mãe levar roupa. Quando chegava no açude, às vezes ela parava só pra comer a comida que ela levava pra repartir com nós. Aí nós íamos botar água, íamos lavar metrinho de comida nas casas do povo pra repartir, né? E hoje eu estou aqui, né? Ainda em pé, ainda tentando viver. E você é pai de família? Sou pai de família, mas eu vivo com outra mulher que é batalhadeira também. O Gerardo tá aqui, tá fazendo um exame salgueiro. Mas é assim, nós cria, o pessoal, nós cria uns netinhos aí. Isso mesmo, meu irmão. É, nós levamos na batalha, né? É batalhando. É verdade. Aqui na beira da ficha e por aí. Eu não posso pegar peso, não posso trabalhar. É. Estamos devagarzinho, né? Eu também agora vou comer milho. O milho é bom? O milho é excelente, ó. Comi uma já. Comi não, tô remoendo. É, mas vou devagarzinho. Muito bem. Vamos já falar com a moça que trabalha aqui, vendendo milho, aqui na beira da BR. Mas antes, vamos cumprimentar esse outro amigo que está aqui também, comendo milho, milho cozinhado. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Como é o nome do senhor? Manuel dos Sacretos. Seu Manuel, que maravilha. Tô vendo que o senhor tem uma perna amputada. Amputada. É. Já tá acabando de estará. Tá acabando de estará, né? Certo. E aí, o que foi? Foi acidente? Eu pisei numa brasa, eu morava em Salgueiro. Pisei numa brasa, aí cria a barbulha d'água. Eu furei e saiu água, né? Sim. Aí... Uma brasa, era a brasa da fogueira? Não, a brasa de fogão mesmo. Fogão. Aí eu fui pro regional, aí lá, quando chega a brasa, disse, tem que acutar a perna. A perna ficou roxa? Ficou roxa, barbulhando o pé, né? Que só acutou o pé. Mas foi muito triste. Iniciou com uma brasa. A brasa pegou mesmo no peito do pé? Eu pisei com uma brasa assim, aí criou uma barbulha, né? Embaixo, né? Aí quando cria a barbulha, a gente fura. Aqui eu digo que eu tô sempre fazendo isso, né? Fazendo isso. Aí eu só fui pro regional, aí disse, tem que acutar a perna. Aí na hora eu fiquei muito triste, sabe? Mas eu vejo os caras jogando bola numa cadeira de rodas, tudo satisfeito. Aí foi, vim pra cá, pra Cachoeirinha. Minha filha trouxe pra cá, pra Cachoeirinha. Tô com o ano, os seis meses que tô aqui em Cachoeirinha. Eu fui administrador da fazenda, que era de Vão, de lá do Rio, né? Sim. De lá do Vão, já morreu. Eu tenho ele, um bom pai. Foi um bom exemplo pra mim, que ele era muito direito. E através dele eu fiquei uma pessoa direito, né? Aí eu trabalhava na Bahia. Lá na Bahia, chama Manel da Farinha. Macororé, Chorro Chor, Bar, Belém. É Manel da Farinha. E agora eu caguei, tava com uma vendinha pro Mercadum e vendia lá no alto, verdura, numa bicicletinha. Sim. Em casa, em casa, né? Aí adoeci, fui pra lá. Aí perdi minhas coisas tudinho que eu tinha lá da casa lá, que eu tava do bigode, que era dono da casa. Dizem que ficou por um papel de água e um papel de energia. Aí eu perdi. Aí tive que comprar tudo de novo. Aí tô aqui. Aí encaminhei lá em Salgueiro. A doutora me deu o apetado pra eu fazer encaminhar de Mirandiba pra Recife, pra ver se ganha a perna, né? O pedacinho próximo. Aí tava com cinco... Pra ganhar uma próxima. Quando eu tava com cinco meses, aí eu fui lá em Mirandiba. Quando eu cheguei, procurei o mês passado. Aí o cara disse, não, não caminhou nem lá. E eu aí, não tá aqui, não tá nem aqui. E eu disse, ó, eu queria ver se fosse um pai de vocês, uma mãe de vocês, que ligeiro, vocês sabiam encaminhar. Agora, como eu não sou nada de vocês, muitas vezes as pessoas ficam caçando trabalho, né? Mas na hora que acham trabalho, aí fica se rebolando. A gente chega, eles viram a cara, não atendem direito. O certo é atender direito, né? Hoje o problema é a burocracia que tá tendo. Com certeza, né? É desse jeito. E o senhor já tá recebendo aposentadoria? Não, eu, ligeiro, tem uma menina aqui, Sama Isabel, ela encaminhou, eu fiquei recebendo auxílio de doença. Aí depois eu fui pra Barbaila, fazer a perícia lá, né? Eu tô aposentado direto. Eu aposentei no dia 29 de setembro, que eu passei a aposentar direto, né? Eu tô aposentado direto. Aí moro numa casinha aqui, cachoeirinha, sozinho. Mas eu tô querendo ir, passa a ver, porque lá os médicos, meus médicos são lidados. Fica tudo mais fácil pra mim, né? É verdade. E lá você chega num postinho, chega duas, três enfermeiras pra atender. Em Salgueiro, foi o lugar que eu fui mais bem atendido. No regional. No hospital regional. No regional, na UBA, os médicos lá são nota 10. O postinho das meninas do Santa Margarida, as mulheres, tudo me conhece, tudo me atendia bem. Só é negativo aqui no cachoeirinho. Você chega, que era que nem eu queria arrancar o deitado. Ah, arranca o deitado. Não, vem amanhã, vem depois. Vem depois. Não é os profissionais não, é os empregados. Então hoje, dentro do mês passado, que anunciaram pra eu tomar vacina. Eu passo no meu celular dizendo, né? E até agora eu não fui chamado ainda, a terceira dose. Eu sou diabético, pé na quitada, mas os pessoal não ligam muito pra isso não. Mas é um negócio incrível. Pois é, meu irmão. Sempre ajudei as pessoas quando eu posso. Trabalhei na feira bem uns 20 anos. Quando chegava uma pessoa... Onde era a feira que o senhor trabalhava? Macururé. Cabrobô. Não, Macururé, Xorroxó, Abaré. Alô, o pessoal de Macururé, Xorroxó, Abaré. Abaré, Barra de Taxi. Tem meus amigos lá, que eram Antônio de Ambrosina, lá em Barra, lá na Barra de Taxi. Tem a Equinho, que eu não trabalhava mais eu. Fui de Maria de Domingo lá em Xorroxó, eles estão vindo isso aí. Eita, com certeza, o pessoal tá assistindo nós lá. Tinha uma menina que morreu, que chamava Lourdes. Lá em Macururé, que eu saí de lá depois que ela morreu. Tinha uma Zé Finha, de Mané Barro, que vendia na feira. Quando ela morreu, eu também saí, porque eu gostava muito deles, com as pessoas. Ficou só o marido dela, Mané Barro. Eu gosto demais do pessoal lá. Sinto muita falta dos pessoal lá, aquelas pessoas mais velhas. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse carro uma hora e vamos lá visitar esse povo. É na Bahia, né? Na Bahia, mas já tem uns 15 anos que eu deixei a feira lá. Eu tava em Rodelas, trabalhando em Rodelas, né? Tinha uma armazenada aí, Rodelas, Mercado. Vendo no meio da feira. Sempre eu fui ambulante, sempre eu gostei de ver gente, sabe? É, eu também. Eu gosto de viajar e fazer vídeo por um mundo lá fora e bater pavos. Eu gosto de ver muita gente, eu adoro. Quando tem uma pessoa que tá precisando, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu saia na sacaria de um e de outro, pegava uma farinha, uma farinha, um feijão e ajudava. Eu sempre fui ajudar as pessoas. Isso é muito bom, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo, pela palestra. Obrigado a você. Agora eu vou falar com a moça, a moça que vende me cozinhada aqui. Eita, pode ficar à vontade. Desculpa, eu tava atrapalhando o senhor. Foi bom que o meio enfriou. Esse tempo todinho que eu trabalho, eu nunca tive tempo de arrancar os dentes pra colocar uma chapa. Mas de viver o quanto é na cotária, passei a arrancar os dentes direitinho, fui passar o vento, passou o riso. Pensa que a gente lá é bem atendido, bem recebido. Os pessoal tudo legal, as meninas. Eu tenho tudo aqui no meu zap, né? Lá os profissionais... Eu vou lá também dar uma olhada, que eu preciso fazer um tratamento. O sorriso pode ir lá, que é nota 10. Não é 11, porque não é 11. Ou mil ou não, que é o sorriso. Eu sei, é um prédio bem grandão. É lá no sorriso, lá perto da farmácia dos trabalhadores, de lá de uma casa amarela. Eu sei. As meninas são gente fina. Minhas doutoras, entendeu? Que coisa. Eu sou meio fraco pra arrancar os dentes, mas a moça... Eu também sou. Ela é bem fraquinha. E você vai poder arrancar... Vai ter força. E você vai ter... Você é muito fraquinha. Mas se você ver, ela é fraquinha, mas deu nota 10. Ela tem um jeitinho, né? Só é tufo. É. Tô com a chapona bonitona aí, né? Que maravilha. Bom demais. Um abraço. Bom sucesso, viu? Pois é. Oi, moça. Tudo bom? Tudo bem. Como é teu nome? Janiqueli. Janiqueli. Janiqueli, eu queria que você me mostrasse o milho cozinhado aí, como é, que eu também vou comer. Exato. Oi, Janiqueli. Tu trabalha com milho há quanto tempo? Já tem um bom tempo, já. Trabalho aqui com a minha mãe. Mais tua mãe, né? É. Como é o nome de tua mãe? Maria Alice. Maria Alice. É. E nesse final de ano agora, mês de dezembro, tá passando muito carro aqui? Parando, carro pequeno, turista. Esse povo que vem de São Paulo, outros que vai. Serra, Salgueiro. É. Vamos tirar uma bem bonita para o pessoal ver aqui, mostrando assim. Alô, pessoal, passando em Cachoeirinha, município de Mirandiba, aqui na BR232. Olha, gente, que delícia. Deixa eu ver se eu pego uma imagem bem bonita. Eita, espigona de milho, a coisa mais linda do mundo. Outra mais, mostra outra. Para quem tem os dentes meio ruim, como é que faz? Essa molinha ali, ó. Essa verdinha ali, ó. Tem assim, ó. Muito bem. Assim. E cada espiga, dois reais? É, dois reais. Tem muito tempo já que a gente trabalha aqui, na Brilha Pista, minha mãe. Minha mãe tem problema de saúde, também não pode trabalhar. Ela tem problema no coração. E assim é que a gente vive. Volto com meu padrasto, com a minha mãe, com meus quatro filhos. Tenho terrenado, tenho a construção de levantar a casa e tenho que estar aqui para ajudar a minha mãe. É assim mesmo. É. Mas você vai vencer. Com certeza. Jane Jesus. Jane Kelly. Seu nome é Jane Kelly. É, Jane Kelly. Felicidade, boa festa. Feliz ano novo para você e sua mãe. É, com certeza. Para vocês também. Fala para sua mãe que eu deixei lembranças. Logo, logo eu passo aqui para conversar um pouco com ela. Tá. Felicidade. Tchau, Jane Kelly. Tchau, tchau. Essa menininha é sua? É, minha filha. Tu tem quatro filhas? É. Eita, é a filha. Então vamos seguindo em frente com a nossa programação. Um abraço a todos. Vem aí, dois, três, dois. Olha. Pessoal que vem de São Paulo aí, gente. Eita, é o Bontijão aí passando em Cachoeirinha. É. É isso aí. É importante o Atlântico do Mundo, sabe? No Célula, viu? Oi? Já assisti. No Célula. Sei que eu assisto. Obrigado.